E neste Jornal do Domingo faremos agora uma viagem ambientalista num barco que quer combater a poluição de plástico em todo o mundo. Vai andar por 30 países à volta do globo e um dos portos que vai aportar será Cabo Verde. Será uma exposição de três anos ao sudeste asiático, África e América do Sul, ensinando a centenas de pessoas a reciclar os desíduos plásticos. Esta missão ambiental vai atracar em 30 portos e um deles será Cabo Verde. O objetivo é formar 300 empresários de reciclagem que serão capazes de criar microfábricas e processar resíduos antes que estes acabem nos oceanos. Os 20 membros da tripulação, para além de encorajarem reciclagem, realizarão também campanhas de sensibilização sobre a necessidade de reduzir a quantidade de plástico na nossa vida quotidiana em cada uma das paragens. 90% da poluição oceânica vem de cerca de 30 países que não têm meios e nem dispõem de infraestruturas para gestão de resíduos. A vida a bordo do navio Plastic Odyssey é sustentável, com zero desperdício de plástico. Os alimentos são cuidadosamente armazenados e os visitantes de todo o mundo poderão observar as inovadoras máquinas e ferramentas para se reutilizar o plástico. O barco tem a bordo uma oficina de reciclagem e o objetivo é replicar a reciclagem no terreno. O Odisseia Plástica, de 40 metros de comprimento, é mesmo alimentada por resíduos plásticos, graças a um sistema conhecido como pirolis.